Se bebo essa noite é por você Lembranças que invadem meu coração Seu cheiro de alfazema no travesseiro Tortura minhas noites de solidão A calcinha de molho no banheiro A camisola jogada no colchão Nosso retrato das férias de janeiro O batom cor de sangue caído no chão Hoje vou esquecer você Encontrar alguém melhor Esquece tudo, vá embora Só deixe os discos do meu guio Hoje vou esquecer você Encontrar alguém melhor Esquece tudo, vá embora Só deixe os discos do meu guio Se bebo essa noite é por você Lembranças que invadem meu coração Seu cheiro de alfazema no travesseiro Tortura minhas noites de solidão A calcinha de solidão A calcinha de molho no banheiro A camisola jogada no colchão Nosso retrato das férias de janeiro O batom cor de sangue caído no chão Hoje vou esquecer você Encontrar alguém melhor Encontrar alguém melhor Esquece tudo, vá embora Todos esses discos do meu guio Vão ou não Vão ou não Vão ou não Melhor, esquece tudo Vá embora Só deixa os discos Do Belchior Hoje vou esquecer você Encontrar alguém Melhor, esquece tudo Vá embora Só deixa os discos Do Belchior Do Belchior Do Belchior